E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui trazendo o Black Ink, galera, eu sei que vocês gostaram muito do último vídeo, então vamos lá. Eu estou agora com um novo modo, porque antes a gente era uma bactéria, e agora nós somos um vírus. Um vírus agora, galera, ele é diferente, ele tem umas características diferentes, pra quem não conhece, estamos aqui com o Black Ink. Black Ink é um simulador de catástrofe, de doença, de armas biológicas, então vamos lá. Bem-vindo ao Black Ink, você é um novo vírus, para vencer você precisa evoluir e se espalhar pelo mundo, dizimando todos os humanos na praga final. E galera, o nome do nosso vírus é Falcianéis 12, 12, 12. Beleza, como vocês sabem, aqui, estamos aqui com o nosso mapa mundo, e como vocês estão vendo aqui é o Brasil, ó. Aqui é o Brasil, tá vendo? Aqui, ó, aqui é Rio de Janeiro, aqui é o Acre, aqui é São Paulo, né, é isso? Ai, putz, será? Mentira, mentira! Aqui é o Brasil! Haha! Beleza, galera, então, como de princípio, nós temos que selecionar um país para começar o nosso paciente zero, que vai começar a espalhar-se pelo mundo. Vamos começar pela Índia, com 1.457.000 habitantes, se não me engano é isso, né? Mas vamos começar por aqui, Falcianéis 12 infectou o seu primeiro humano. Beleza! E aqui, galera, a gente vai coletando pontos de DNA para utilizar e evoluir o nosso vírus. Esse vírus, literalmente um vírus, ele tem uma característica muito interessante, que é a habilidade de instabilidade viral. O DNA torna-se mais instável, aumentando mutações aleatórias, ou seja, o nosso vírus, ele vai estar assim, ó, mudou, 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 conseguiu mais uma coisa, conseguiu outra coisa. Ele vai ficar ganhando características com o tempo. Então, beleza, vamos avançar aqui o tempo, para dar uma na... Beleza, ó, já vai começando a infectar todo mundo. Vamos ver o que a gente vai ganhar. A gente já está com alguns 21 pontos, galera. Falcianéis começa a se espalhar. Beleza, ótimo. E, galera, eu queria agradecer ao pessoal do Twitter, que me indicou o nome dessa doença. Se você não me segue no Twitter, arroba feo atestacraft, sintoma náusea modificada. Olá, agora o falcenei já tem náusea. Então, assim, você viu uma falcenei, você já começa... Meu estômago está meio ruim, meu estômago está meio mal. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a transmissão, melhorar a transmissão dele. Beleza, e aí agora vai ficar mais rápido. Vai ficar... Vai ficar tipo... Beleza. Contamina centenas. Beleza, contaminou centenas. Mas ainda não saiu da Índia. E esse é um ponto. Vamos esperar. Contaminou milhares. Estão se contaminando muito rápido. É, não estou vendo muito não, hein. Se espalhou, espalhou para o Paquistão. Beleza. Já começou ali, ó. Está perto, está ali, ó. Está ali, ó. Beleza. Cistos. Beleza, agora adicionou cistos. Ótimo. Beleza. Agora a gente aumenta mais a transmissão pelo ar. Ótimo. Ó, ó, ó. Está vendo o barquinho aqui, ó. Está vendo o barquinho aqui que vai entrar nesse porto. Ó, infectou. Está vendo esse aviãozinho? Infectou. Está vendo aqui, ó. Infectou. Já infectamos mais do que o HIV, galera. Olha só que beleza. Ótimo. Está infectando bala agora, galera. Está infectando assim, ó. Está rapidão, está rapidão. Vou até dar uma diminuída aqui na velocidade. Beleza, ó. Você viu que a gente já está mais rapidão. Ó, o aviãozinho aqui, ó. Nossa, galera, galera. A gente tem que esperar, ó. A galera já começou a trabalhar na cura. Então, o que a gente faz? Vem aqui, vai em habilidades. E já começa a diminuir a habilidade de endurecimento genético. Porque vai ficar mais difícil para as pessoas descobrirem o nosso DNA, o RNA do nosso vírus. Beleza. As características biológicas do nosso vírus. Nossa, caraca. Infectando tudo. Ó, o Brasil infectou. 32 pessoas. Será que uma dessas 32, dessas 50, dessas 60, dessas... É você? Será? Meu, esse jogo é muito louco, galera. É viciante. Você não consegue parar de jogar. Beleza, 69 pontos. Vou aumentar aqui no máximo todas as características de proteção. Para infectar mais bala. E para se proteger mais. Beleza, ó. Está infectando a galerinha toda. Ó, 34. Mais infeccioso que a gripe comum. Ótimo. Acho que isso é bom. Acho que isso é bom. Vem aqui em habilidades. Melhora ele para... Para tempos quentes, tempos frios. E ele vai começar a atingir mais essas áreas aqui de cima agora. Eu só preciso infectar logo, galera. A Groenlândia. Porque, meu, essa Groenlândia é um caramba. Porque assim, você está tudo bem. Está tudo bem. Está matando todo mundo. Está infectando todo mundo. E essa Groenlândia, o único jeito de entrar aqui é pelo porto da Groenlândia. E, meu, se fechou o porto... Lascou-se. Lascou-se. Literalmente. Porque não tem como entrar lá. Eu vou até, ó. Dar uma abaixada aqui, ó. Só para não... Só para não conseguir tanta... Não conseguir tanta coisa. Isso daqui eu acho que pode deixar. Ahn... Leve aí... A explosíria. Ahn... Pequenas chances de contaminar ou beijar. Então a gente tira isso daqui. Beleza. É só para ele... Para deixar o vírus um pouco menos... Um pouco menos ofensivo. Ou seja, deixei ele mais inofensivo. Para não matar já geral de beira. Para a gente pelo menos infectar a Groenlândia. Pelo menos uma pessoa na Groenlândia já está bom demais. Beleza. Eu acho que da Groenlândia, ó. Está vindo daqui. Tá, o tosse. Vai, vai daqui, daqui, ó. Daqui, ó. Eu quero assim, ó. Essa linha aqui, ó. Eu pensei que aquele barquinho ia para lá, hein, galera. A gente tem que ficar de olho. Nossa, aumentou direto aqui. Beleza. Melhora isso. Melhora tudo. Melhora tudo. O que eu quero infectar é tudo, galera. Agora está... Está com um ponto de anemia. Falsino colocado na lista de observação. Ai, meu Deus. Estourou as bolhas azuis para livrar da cura. Alemanha fechou aeroportos. Ai, meu Deus. Está espirro agora. Beleza. Está infectando tudo. Ai, meu Deus. Precisa infectar logo a Gurelândia. A Gurelândia vai fechar o porto. Se fechar o porto, ferrou, galera. Vai, vai. Infecta logo a Gurelândia. Infecta logo a Gurelândia. Está todo mundo infectado. Só falta essa maldita Gurelândia. Olha aí. Foi. Foi. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Que lindeza, galera. Olha isso. Olha isso. Eu até diminui um pouquinho aqui. Ai, ai. Falciane precisa evoluir para matar. É claro, meu amigo. É claro. A Falciane, ela mata. Ela não mata. Ela esfaqueia. Ela te estrangula. Beleza. Só falta agora infectar aqui o resto da Gurelândia. Porque aí é bala. Vamos melhorar uns trem aqui. Hematofagia. Beleza. Eu não sei o que tem na Gurelândia. Para mim, só tem gelo, né? É, eu devia ter aumentado de gelo, né? Mas tudo bem. Putz, será que eu fiz ruim agora? Será? Não sei. Três infectados. Beleza. Vamos lá. Vamos esperar. Vamos esperar. Já matou. Já matou. Caraca, o trem está matando. Não, não mata ninguém da Gurelândia. Se matar alguém da Gurelândia, ferrou. Calma, já sei. O que eu vou fazer? Involui. 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 Beleza. Ai, eu perdi a DNA. Eu pensei que a gente ganhava a DNA. Ai, meu Deus. Ferrou, galera. Ferrou. Ferrou. Eu acabei com o meu vírus. Matou mais que a varíola. Se alguém... Olha lá. Uma pessoa da Gurelândia já morreu. Gurelândia já fechou o aeroporto. O porto. Duas pessoas da Gurelândia morreram e outras foram infectadas. Tá? Opa, opa, opa. Estou aumentando, estou aumentando, estou aumentando, estou aumentando. Está bom. Está bem, está bem, está bem. Pode aumentar mais. Pode aumentar mais. Cinco pessoas. Eu vou aumentar logo a... A habilidade com frio, galera. Porque, meu, é o único jeito da gente conseguir infectar mais aqui da Gurelândia. Olha aí, olha aí. Está infectando mais. Nove. Está morrendo bastante na Gurelândia. Ai. Ai, calma, calma, calma. Eu não posso perder a Gurelândia. Não. Beleza, calma, 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 calma. Diminui um pouco. Transmissão. Aumenta isso. Aumenta isso. Beleza. Vamos lá, Gurelândia. Eu acredito em você. Não, Gurelândia, não. Ai, a Gurelândia não tem mais infectados. Não, o presidente dos Estados Unidos está doente. Não. Galera, a gente infectou todo mundo. Matou quase todo mundo. Mas a caçambola da Gurelândia está viva. Olha aqui. O mundo todo morto. Literalmente o mundo todo morto. Morto. Menos a caçarola da Gurelândia. Gurelândia. Por que você não tem um aeroporto? É muito mais fácil assim, sabe? As pessoas vêm, visitam você, tiram um abraço. Poxa, Gurelândia. Assim você, né? Assim você me quebra, Gurelândia. Assim você me quebra. Legal que a Islândia ainda está sendo infectada que nem um cão ali, ó. Ó, ela está sendo infectada que nem um cão chupando manga. Ela não para de ser infectada. Olha isso. Agora está tendo pneumonia. É tudo aqui agora. Putz, eu queria, né? Ó, aumenta também. Aumenta, aumenta, aumenta. A gente já matou todo mundo que tinha que matar. Menos o pessoal da Gurelândia. Pô, pessoal da Gurelândia. Né? Podia dar para, né, ceder um pouco assim, né? Só a Gurelândia está viva. A Gurelândia vai dominar o mundo. Vamos dominar, por que, ó. O mundo todo já está quase morto. Só falta a Islândia. A Islândia já está todo mundo, né? Está todo mundo na beira. Está todo mundo na beira. Olha aqui o índice. Ai. Só espera a Gurelândia morrer aqui, ó. Só espera aqui, ó. Falta pouco. Mas, galera, eu vou assistir o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu favorito. E se você quiser mais Plagging, deixe o seu like. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!